Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu estou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Por que será que eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Por que será que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Por que será que eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Por que será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que é porque eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu estou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que é porque eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que é que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que é porque eu sou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado? Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que é porque eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu estou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que é porque eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que é porque eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Por que será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Por que será que eu estou sempre tão boa assim? Por que será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Por que será que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Por que será que eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Por que será que eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Por que será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Por que será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Por que será que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Por que será que eu só atraio coisas boas para a minha vida? Será que é porque eu estou sempre vibrando sentimentos bons? Como é que a minha vida pode ser sempre tão boa assim? Será que é porque eu sou sempre grato pela vida que eu tenho? Como é que eu manifesto as coisas tão fácil assim? Será que é porque eu já aprendi a sempre vibrar positivo? Como é que a minha vida pode ser tão boa assim? Será que é porque eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Por que será que eu já acordo feliz todos os dias? Será que é porque os meus dias são sempre bons? Por que será que as minhas visualizações são tão poderosas? Será que é porque eu fecho os olhos e sinto sentimentos bons? Quem mais sabe criar a vida que quer com os pensamentos? Por que eu sou tão habilidoso assim em criar a vida perfeita? Por que será que é porque eu medito e pratico visualizações todos os dias? Como é que eu posso relaxar tanto assim quando eu medito? Deve ser porque o meu cérebro já está treinado. Por que será que eu manifesto o que eu quero sempre tão rápido? Será que é porque eu foco em uma coisa de cada vez? Por que será que eu manifesto tudo o que eu quero na vida? Será que é porque eu foco e penso até conseguir? Como é que eu posso manifestar as coisas na minha vida tão facilmente assim? Deve ser por causa das minhas visualizações poderosas. Por que será que eu sou tão abençoado assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão e paz? Tchau, tchau. 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 Obrigado.